Muito obrigado a Rede Mais pela bela recepção. Supermercado Escandelaide, nosso amigo Fernando. Obrigado a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação. Mais um trabalho sendo concluído na Rede. Estou muito feliz. Você da Rede precisar do meu trabalho, é só contratar. Obrigado a família de Itajaubi, São Paulo, pela bela recepção. Se inscreva no canal do YouTube Decoração Hortifruti e também segue lá no Instagram, beleza? GNDH agradece. Muito obrigado. Valeu!